Rapaz, quem é vivo né, sempre aparece. Pra quem não me conhece, sou Vinicius Vieira, dono desse canal, quase não apareço aqui. Na verdade, tem mais de um ano que eu não apareço aqui. Primeiramente, esse canal foi um canal de vlog, eu acho que em 2015 ou 2014. Depois, fiquei mais dois anos sem postar vídeo e ele voltou como um canal de música, que também não deu certo. Porém, foi o que mais trouxe inscritos pra ele. Por de algum tempo, aqui estou eu, gravando vlog. Por que Vinicius Vlog? É um conteúdo que eu consumo todos os dias, assisto todos os dias e tenho muita vontade de fazer. Resumindo, eu vou fazer algumas coisas da minha vida, como eu sempre faço, e vou postar e gravar aqui pra vocês. Ah Vinicius, o que é que tu vai fazer nesse canal? Cara, eu vou trazer viagens, vlog, vou trazer motovlog também. Estou esperando uma câmera, por isso que eu iniciei esse vídeo hoje. De começo, estou gravando no meu celular mesmo, porém a câmera que eu pedi pela internet chega hoje e eu vou estar gravando ela pra vocês. Não para por aí. Também tem uma viagem marcada, porém eu não vou revelar o destino porque eu acho que eu vou postar esse vídeo antes mesmo de viajar. Então, o próximo vídeo já vai ser revelando a viagem e provavelmente começando ela. Ao decorrer do vídeo, eu vou explicando mais pra vocês como vai funcionar isso aqui. Acredito que quem assiste já saiba como é. Não tem muito segredo, pois é um diário que eu vou trazer algumas partes do meu dia pra vocês e algum conteúdo específico. Deixa pra cá, vai que eu sou paraense, então já sabe. Sobre os conteúdos antigos desse canal, que no caso são as músicas, eu tive que apagar devido a estar com restrições de direitos autorais. Então isso ia estar me impedindo de postar novos vídeos e poder monetizar... E poder monetizar... E poder monetizar... Então ia ser... Então ia ser... Então isso ia estar me possibilitando de postar outros vídeos e poder monetizar futuramente. Mais pra frente, eu explico mais pra vocês como vai funcionar tudo. Não tô com muita intimidade com a câmera também, mas espero que vocês gostem e acompanhem os vídeos. E pra quem não conhece, essa é a minha namorada. Nós somos as duas pessoas que vai mais aparecer nesse canal. Então agora eu vou esperar chegar a outra câmera pra fazer alguns testes com vocês. Mas essa aqui também não deixa a desejar, né pai? Coisa boa. Rapaz, eu quero saber por que eu andei tudo isso no sol pra gravar a introdução do vídeo. Meu Deus. Chegando aqui no APEI, eu vou mostrar pra vocês alguns equipamentos que eu vou usar na GoPro. A câmera que eu pedi foi uma GoPro Hero 10. Assim que chegar, eu faço os testes com eles pra vocês. Finalmente, depois de 4 horas, chegou o meu pedido. Já não aguentava mais esperar. Agora eu estou indo lá na frente buscar e já gravo pra vocês. Finalmente pedido em mãos. Porém, não sei se vai dar pra testar com essa chuva, né cara? Qualquer coisa, testa a qualidade amanhã. Finalmente tá na mão. Essa daqui é a caixa dela. Vamos ver o que tem por aqui. Os manuais. Eu não vou ver agora. E finalmente a bebezinha. Vamos tirar esse adesivo dela agora. Adesivo da tela. Da lente dela também. Vamos ver o que veio mais por aqui. Cabo USB tipo C. Provavelmente pra carregar ela. Esse suporte fixo pra colocar em algum local. A bateria dela. Acompanhar uma bateria. E o suporte que eu posso prender a câmera. Tanto nesse como em outros acessórios. Pra quem tem curiosidade de qual cartão vou usar. Vai ser o da SanDisk de 128GB. Acho que ele vai suportar bem legal. Coloquei ela aqui no suporte do capacete. Amanhã eu faço o motovlog. Pela parte da manhã. A gente vai testar a qualidade. Depois de um dia galera. Voltei. Já com a câmera nova. Ontem não deu pra me testar devido a chuva. Agora de manhã já estou realizando alguns testes por aqui. Não sei se eu devo ainda fazer algumas configurações. Pra começar a gravar com ela. Mas pra mim já está muito bom. Porque eu estava gravando com o celular. Então é um pouco difícil devido a ser mais pesado. E bem maior. Com ela sendo mais compacta. Eu tenho mais liberdade pra gravar onde eu quiser. Agora sem muita enrolação. Fiquem com os testes dela. Fiquem com os testes dela. E agora como prometido. Vou colocar ela no capacete. E testar nas ruas gravando o motovlog. Acompanhe. Coloquei ela aqui no capacete. Agora bora pra rua testar ela. Ainda pretendo comprar um microfone. Pro capacete. Pra poder o áudio que dá em melhor qualidade. Não sei se ela está captando também. Com o áudio da câmera mesmo. Futuramente. Vou trazer um vídeo de rolê também na cidade. Toda quarta-feira a gente tem o nosso rolê. Aí nesse caso vai ser um vídeo só de motovlog mesmo. E ontem, após que ela chegou, fiquei muito ansioso. E fui gravar o motovlog também pela parte da noite. Acompanhe como fica a qualidade na parte da noite. É papai. Até que a qualidade dela funciona muito bem de noite. Vou gravar mais um takezinho aqui pra vocês. Acompanhem aí. Eu ia testar ela só pela parte da manhã. Porém fiquei muito ansioso. E aí o resultado pra vocês. Até porque tem que ter aquele teste noturno, né? Ela consegue captar a minha voz muito bem. Mesmo sem microfone. Agora futuramente eu vou conseguir o microfone pra ela. Acabamos de chegar aqui no AP. Então foi isso. Espero que vocês tenham gostado das cenas que eu fiz. Se o áudio estiver ruim agora, é devido eu ter entrado com ela na piscina pra fazer os testes e a prova d'água. Sobre os próximos vídeos, vou tentar trazer umas imagens de drone também. Tem esse drone aqui. E é isso. Logo logo tem um vlog da viagem aí pra vocês. Quem gostou desse estilo de vídeo, se inscreve no canal que com certeza vai ter próximos. E até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho